Oi todo mundo! Eu estou gravando um vídeo rapidinho pra vocês, super informal no celular, pra lembrar vocês que esses são os últimos dois dias da competição One Star. E tudo bem, não ganhar não é a reta final. Eu quero agradecer do fundo do meu coração pra vocês, do carinho, apoio e lealdade que vocês estão me dando. E eu queria pedir pra vocês continuarem votando, porque o mais importante pra mim nesse momento é continuar numa boa posição. Praticamente desde o primeiro dia a gente tem mantido o sexto lugar e vai ser muito importante pra mim continuar mantendo esse lugar. Se é bom o suficiente pra Lisa Edwards, é bom o suficiente pra mim. Se vocês são fãs de RuPaul, vocês pegaram a referência. Se vocês não são fãs de RuPaul, eu ainda quero muito fazer um vídeo sobre RuPaul's Drag Race, porque eu acho que todo mundo vai virar fã. é muito importante pra mim manter uma boa posição. É o que eu mais quero nesse momento. Mas principalmente agradecer a todos vocês. Se vocês não sabem como votar, eu fiz um tutorial no Instagram. Tem ali no box de mais informações o link pra fazer a votação. E eu agradeço do fundo do coração por tudo, 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 tudo de coração. Muito obrigada pela lealdade, pelo carinho. Eu já me sinto vitoriosa por ter chegado nessa segunda fase. Eu me sinto vitoriosa pelo carinho de vocês, pelo amor de vocês, pelo esforço que vocês estão colocando. Porque vocês estão votando todos os dias, vocês estão fazendo a sua família, os seus amigos, aos seus namorados e namoradas votarem. Isso que é importante pra mim. Mais do que tudo. Eu espero que mais pessoas, através desse concurso, conheçam o meu trabalho. Eu espero que o meu trabalho seja como... eu me esforço pra que seja diferente. Que ele traga uma mensagem de positividade pras pessoas. E esse vídeo já está um pouquinho fora do normal. Eu vou mostrar pra vocês. Eu estou no aniversário de um amigo. Eu estou não no meio da Avenida Paulista, eu estou, na verdade, no Jardim Paulista. E eu estou com o meu bró de transformação da Tibiúza. Com uma saia de unicórnios, de arco-íris. O Sr. Roberto está chegando perto. E eu estou com uma bolsa de unicórnio. E eu amo vocês. Eu espero que vocês tenham um dia mágico. Por favor, continuem votando. Tchau! O Sr. Roberto está chegando juntinho. É um beijinho. Tchau, tchau! Tchau, tchau!